Salve amigos, salve amigas, chegamos a Garibaldi, é uma homenagem ao Giuseppe Garibaldi, o grande herói de dois mundos e essa é a entrada da cidade. Garibaldi é a capital nacional do Espumante e esse é o centro histórico da cidade. Os comerciantes sírios foram os principais responsáveis por essas edificações e hoje é muito bonito apreciar a arquitetura histórica desse local. Tchau. Música 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 Antes de se chamar Garibaldi, esse local se chamava Colônia Deu. Era uma homenagem ao então genro do imperador Dom Pedro II. Depois a cidade se emancipou em 1900 e resolveu homenagear o Giuseppe Garibaldi. Agora estamos fazendo um pequeno voo aéreo e a gente percebe que a cidade é bastante arborizada e bastante espalhada também. Ela tem em torno de 35, 36 mil habitantes e é uma cidade muito rica, muito desenvolvida. Música 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 É isso então pessoal. Nosso pequeno passeio em Garibaldi está acabando, à direita os pavilhões da Vinícola Garibaldi e aqui já é a saída da cidade. Grande abraço para vocês, tudo de bom. Música 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 Música